Bom, eu queria saber do André, se ele jogou Super Nintendo, se ele ainda joga ou jogou na infância, como é que foi? Não jogava, Marcelo, dava show, sabe o espetáculo? Ah, não, peraí. Sabe aquela coisa que você julga que os amigos, eles até tem raiva de você, mais ou menos assim. Até hoje, né? A Cagawa deixou aqui, hein? Nossa, é, pois é, gente. Vou ter que jogar sobre a persona de Fernando da Cagawa aqui. Pois é, ele também falaria a mesma coisa porque ele se acha também, então tudo bem. Bom, a Nintendo anunciou um novo parque temático para o ano de 2021 no Japão e é um parque muito legal, né? Isso, é o parque do Super Mario. Então, Mario, Luigi, vocês já estão vendo as imagens aí na sua tela. E você, como você vai para a Disney, você vai para o parque do Harry Potter lá nos Estados Unidos, agora você vai poder ir para o parque do Super Mario também ali na cidade de Osaka, no Japão. Então, não é nos Estados Unidos, é no Japão. Era para ele inaugurar, inclusive, em 2020, mas, obviamente, por causa da Covid-19, as obras atrasaram, então foram adiados. Ele vai abrir agora no dia 4 de fevereiro de 2021. O custo para esse parque é de 580 milhões de dólares. Então, lá você vai poder ver personagens como Mario, como Pikachu do Pokémon, como o Link do Zelda, dá para trazer, enfim, vai conseguir tudo, inclusive andar de Mario Kart. Então, você vai conseguir pegar o carrinho e começar a disputar em pistas, né? Então, pistas, obviamente, inspiradas no jogo. E você pode ganhar troféus, inclusive, bem parecidos com os que tem nos jogos. Mas uma coisa que é interessante, gente, não sei se vocês sabem, eu já fui para o Japão uma vez, dá para andar de kart fantasiado de Mario nas ruas do Japão. Não, eu ia te falar exatamente isso, porque a gente já mostrou aqui no live esses, como que chama? Carro de kart? Kart, kart, kart. É, e as pessoas andando fantasiadas, e é muito legal, né? Com aqueles carrinhos no meio do trânsito, como se estivesse tudo bem, né? E eu estava no último dia lá no Japão, eu vi isso, eu falei, queria, se eu tivesse visto dois dias antes, eu teria feito isso. Vestido de Mario, indo para o kart. Imagina que legal você estar de kart, jogar uma casca de banana em alguém. Pois é, muito legal. E você ia arrasar, né? Porque você é muito bom, como você já disse. Ah, exatamente, só fazer ali os drifts, fazer tudo aqui, até me contratar lá. Ah, é muito legal, André, valeu aí. Então fica a dica para 2021, quem quiser, no Japão, tem que ir para lá, é pertinho, então tranquilo. Mas vale a pena, gente, visitar o Japão vale muito a pena. Legal. Valeu, André.